Casa real onde o seu real vale muito mais, tô certa? Só aqui na Timóteo Penteado. Qual o número? 2.212, tem promoção? Tem promoção, o telefone nós vamos dar no final pra você. Vamos falar desse sofá lindíssimo aqui. Opções de cores? Retrato reclinável com 2,80 metros. Imperdível promoção da semana, 12 parcelinhas de R$199. Só pra cliente Shop Tour? Só pra quem vier no Shop Tour. Perfeito. Olha, você então, esse estofado, você faz sob medida também, né? Sob medida, escolhe a cor do produto. Olha lá que bacana, gente. Vamos falar agora de rack e painel que você tá acompanhando nas imagens. Quanto, Rodrigo? O que você vai fazer? Essa é a grande promoção da semana. Eu quero desconto. Rack de madeira R$1990, tá bom o preço? Não, tá menos, abaixa. Metade do preço, R$990 e carrega na hora da peça. R$900 e você jura que tá falando sério? Peça única, tem que correr, porque é peça única. Peça única, é aqui na Timóteo Penteado. Nós vamos falar de móveis planejados, fala. Móveis planejados em até 36 vezes com o menor preço do mercado. Venha, faça seu projeto, compare, você não vai achar igual. Só aqui na Casa Real, Avenida Doutor Timóteo Penteado, R$2.212. Telefone? R$24515349 e tem endereço novo na Suplicy, número 509. Telefone 24517995. Casa Real? Onde o seu Real vale muito mais. Vem!